Atenção, atenção! Acaba de chegar na sua rua o carro das bolas do Kiko! É isso mesmo! O carro das bolas do Kiko! Alô papai, alô mamãe, alô criançada! O nosso carro chegou trazendo lindas bolas do Kiko! Bolas grandes e coloridas! As crianças adoram! É a bola do Kiko! Olha aqui, sabe o que eu vou fazer com a sua bola? Com minha bola? Sim, com licença! Então venha e compre logo! É o carro das bolas do Kiko que está aqui na sua rua! Alô papai, alô mamãe! Aceitamos cartões de crédito, débito e pix! Esta é a sensação da criançada! As bolas do Kiko! Atenção, atenção! Acaba de chegar na sua rua o carro das bolas do Kiko! É isso mesmo! O carro das bolas do Kiko! Alô papai, alô mamãe, alô criançada! O nosso carro chegou trazendo lindas bolas do Kiko! Bolas grandes e coloridas! As crianças adoram! É a bola do Kiko! Olha aqui, sabe o que eu vou fazer com a sua bola? Com minha bola? Sim, com licença! Então venha e compre logo! É o carro das bolas do Kiko que está aqui na sua rua! Alô papai, alô mamãe! Aceitamos cartões de crédito, débito e pix! Esta é a sensação da criançada! As bolas do Kiko! Atenção, atenção! Acaba de chegar na sua rua o carro das bolas do Kiko! É isso mesmo! O carro das bolas do Kiko! Alô papai, alô mamãe, alô criançada! O nosso carro chegou trazendo lindas bolas do Kiko! Bolas grandes e coloridas! As crianças adoram! É a bola do Kiko! Olha aqui, sabe o que eu vou fazer com a sua bola? Com minha bola? Sim, com licença! Então venha e compre logo! É o carro das bolas do Kiko que está aqui na sua rua! Alô papai, alô mamãe! Aceitamos cartões de crédito, débito e pix! Esta é a sensação da criançada! As bolas do Kiko!